Amigo churrasqueiro, essa receita de wrap de Big Mac, que está viralizando na internet, eu vou fazer a lá churrasqueiro. Pega uma fraldinha e pica com gordura e tudo. Coloca no wrap, vai vendo o espetáculo desse trem. Tempera com sal, não abre o mol de pimenta do reino. Braseiro nela, na minha churrasqueira da Grillland. Alcheado! Pega o picles picado, põe na cumbuca, maionese, mostarda, páprica, ketchup, mistura, mistura, mistura. Está pronto o molho, agora seja generoso no queijo cheddar. Queijo derretido, coloca cebola roxa, alface americana, e uma talagada de molho. Hum, já marca aí quem adora um Big Mac, se bem que esse é bem melhor né? Chop nele! Bom, muito bom!